Aqui na Unifesp nós temos por exemplo, o projeto mais antigo nosso de extensão é o projeto Xingu, é uma relação direta com a área da saúde, a área médica mais específica com o Xingu, desde o Vilas Boas e tal, o professor Baruzzi aqui. E agora, nesse momento, a gente tem trabalhado a criação de uma cátedra, uma cátedra que não é o catedrático, igreja, o catedrático, mas uma cátedra cápora, que é exatamente aquele ente que é negro, é índio, é homem, é mulher, anda para frente, para trás, protege-os. Para a gente agrupar realmente as minorias, os excluídos, a gente dar força às civilizações que foram até hoje independiadas. Então, indígena, afrodescendente, e mesmo trazer os mestres, os conhecimentos não acadêmicos, os mestres da cultura para dentro da universidade. Esse processo de mudança foi amadurecido aos poucos pela própria reitora e também pela antiga pró-reitoria de extensão. E quando se pensou nessa mudança do nome, a ideia era valorizar a dimensão artístico-cultural dentro da universidade. Porque o problema é que tem gente que diz, mas a cultura está em toda parte, então por que precisa falar de cultura no nome de uma pró-reitoria? Em princípio, a universidade teria cultura em qualquer canto. O nosso argumento é que quando todo mundo é responsável por alguma coisa, ninguém cuida daquela área. E que quando alguém precisaria assumir a responsabilidade pelos projetos, pelos programas, pelos editais de fomento, por vitalizar essa dimensão que é tão importante para a vida acadêmica. Um outro argumento é que a cultura não é exatamente sinônimo de extensão. Então, seria possível argumentar, por exemplo, ah, mas claro que cultura faz parte de extensão, está dentro de extensão. E mais uma vez a gente argumenta que não, a cultura pode ser uma atividade de extensão, mas também pode estar dentro das atividades de ensino, de graduação, de pós-graduação, no próprio dia a dia do campus, nos eventos acadêmicos. Então, a cultura não é um termo intercambiável com extensão, ela também existe para além da extensão. Para qualquer formação profissional, a criatividade, a sensibilidade são fundamentais. E isso você desenvolve muito mais lendo bons poemas, debatendo filmes, olhando para fotos. Tudo isso, essas atividades desenvolvem imaginação e sensibilidade, que vão ser importantes para qualquer médico, para qualquer engenheiro, para qualquer filósofo. Então, a gente acredita que viver essas experiências artísticas e culturais amplia os horizontes em qualquer carreira que a pessoa for seguir depois. Um outro aspecto é que o Brasil é um país muito diverso e as práticas culturais permitem à comunidade acadêmica vivenciar toda essa pluralidade brasileira. O nosso intuito é valorizar todas as formas, todos os segmentos no que diz respeito à cultura. Então, desde cultura popular, cultura indígena, grupos quilombolas, a cultura urbana, hip-hop, grafite, a cultura erudita, quer dizer que todas essas expressões têm um espaço. Porque essa diversidade cultural, ela representa também a diversidade social, étnica, que marca o Brasil. O primeiro passo foi a criação de uma coordenadoria de política cultural, que não havia antes. Isso é muito importante. Quando você dá nome aos bois, quando você delega a responsabilidade para uma nova equipe, você tem muito mais chances de que as coisas aconteçam. Mas, para além dessa mudança institucional, a gente já fez várias ações desde 2005. Eu vou dar alguns exemplos. Em outubro de 2005, a gente produziu um evento chamado Unifesp Mostra a Sua Arte, que aconteceu em todos os campi. E esse evento, que vai acontecer novamente esse ano, no mês de setembro, dá espaço para os talentos que nós temos aqui dentro. Então, para os grupos de teatro, para os coletivos de dança, para os poetas, para os fotógrafos, para os videomakers. O ano passado, a gente teve um público de 2.800 pessoas. É um público bacana, que poderia ser ainda maior, mas a gente acha que está caminhando bem. Outro exemplo. No primeiro congresso acadêmico da Unifesp, que aconteceu em junho de 2015, e no segundo congresso acadêmico da Unifesp, que aconteceu em junho de 2016, a gente montou a programação de cultura também, acreditando que junto com a ciência, tinha que ter essa dimensão sensível, estética e cultural. Esse ano, por exemplo, a gente usou os intervalos do almoço e os coffee breaks para colocar atrações musicais. A gente teve desde samba de roda, com direito à dança, a gente teve exposição de fotos, teve um debate com o fotógrafo que fez essa exposição. Tivemos, no ano anterior, os doutores da alegria, que fizeram uma intervenção. O coral cênico da Unifesp, que a gente sempre convida também, que tem alta qualidade. Na verdade, a Unifesp já tem algumas pessoas e alguns grupos que vêm desenvolvendo ações culturais. A gente acredita que essas ações que já existem precisem de valorização, de apoio e de visibilidade. Mas a gente também acha que é preciso propor novas coisas. Então, por exemplo, lançar editais. Editais, que a gente já fez isso em 2015, vai ser feito novamente esse ano, em que a gente convida alunos, técnicos, docentes a se candidatarem para exporem trabalhos visuais, para fazerem apresentações de teatro, apresentações de música. Então, a ideia é valorizar o que já existe aqui dentro, mas também criar novas linhas de apoio para que outros talentos, outros coletivos e outras linguagens possam aflorar. Obrigado.